Olá meus amigos, tudo aqui quem fala aquilo, eu trago pra vocês um pequeno tutorial, tá? Eu vou ensinar a vocês como ter qualquer pokémon e pokémon sunymoon, tá? E também o pokémon de graça. É o seguinte, primeiro e o mais importante, se você não tiver isso, sinto muito, mas não vai dar pra você fazer, tá? É o seguinte, você precisa ter um Nintendo 3DS desbloqueado, tá? Se você não tiver desbloqueado, então sinto muito, esse vídeo não é pra você. E tchau, né? Porque não vai adiantar você ver esse vídeo aqui, você não vai conseguir fazer, porque você precisa estar com o 3DS desbloqueado. Então, se você tem, parabéns, continue o vídeo e faz o seguinte, ó, tem um monte de negócio aqui nada a ver, você vai aqui no FBI, tá? Se você não tiver FBI também, meu Deus do céu, você não é desbloqueado então, né? Então, se você precisa do FBI, você entrou aqui, ó, se liga a internet, tá? Se ligou a internet de boa, o que você vai fazer? Vem aqui, hum, peraí. Remove install, scan, QR code. Tá vendo aqui, ó, vai abrir aqui o QR code, tá? E tem aqui o QR code, ele vai ler o QR code. O QR code é exatamente esse que eu tô deixando na tela, tá? E se você não conseguir ver direito isso aí na tela, vai na descrição, você vai conseguir entrar no site. Nesse site tem o QR code. Você vai passar exatamente a câmera aqui de trás no QR code que tá na sua tela, tá? Com isso, ele vai ler aquilo que é QR code e vai aparecer lá um programa. Você vai realmente baixar esse programa aqui. Vai clicar em S e vai instalar. Ele é bem levinho, tá? Ele não vai ocupar quase nada de espaço, tá? Você vai baixar de boa. Depois que instalar, beleza. Instalou, ó. Depois disso, você vem aqui. Ó, vai estar esse aqui. Esse programa aqui, ó. PKSM. Vai entrar nele, tá? Vamos clicar aqui no PKSM. Preciso do Homebrew também, tá? Se tiver Homebrew também, não vai entrar. Pronto. Entrou aqui. E esse jogo aqui, não, esse programa tem exatamente todos os jogos lançados por DS, até por DS. Tem que Diamond, Pearl, Platinum, HeartGold, SoulSilver, Black, White, Black 2, White 2, X, Y, não sei falar isso no inglês. Como Omega, Ruby, Alpha, Sapphire, Sun e Moon. Tá vendo? E vamos precisar do quê? Do jogo, né? Se você não desivou o jogo. Meu Deus do céu. Não sei se você tá baixando isso aqui. Vou dar um exemplo aqui. No Moon. Pronto. Crirei no Moon. Loading Graphics. Tá. Management Pokémon Editor. Tá aqui todos os Pokémon que eu tenho aqui na minha box. De Pokémon Moon. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui, ó. Com o A. Aparece aqui. Gerar os Pokémon. Tem que estar vazio aqui, ó. Gerar Pokémon. Aparece todos os Pokémon aqui, ó. Desde o número 1, que é o Bulbasauro. Até o 800, que é o Necrozma. Então, vou dar um exemplo aqui. Ah, eu vou escolher. Ah, eu quero... Eu quero humilhar o Heitor. Eu quero um Dratini. Ah, eu tenho um Dratini. Nível 100 ainda, ó. Vamos editar. Vou colocar o quê? Vou fazer o seguinte, ó. Posso colocar ele aqui. Shine. Tá. Com Pokeruz. E aqui no OT. Você bota o nome do seu personagem, tá. Porque se tiver PKFM no nome do seu Pokémon. Provavelmente vai dar pane no seu jogo, tá. Eles vão banir o C. Se ele não tá jogando no Under Trader, na verdade, né. Se tiver ali. Então, já que o meu é Totosa, eu vou colocar aqui Totosa. Pronto. Tá Totosa no meu personagem. Pronto. Agora o Dratini Shine é da Totosa. É meu. Tá. Status aqui. Tá com os veres perfeitos. Posso mudar aqui o Sexo aqui dele também. Aqui, clica no índio de Sexo aqui. E... Pokébola aqui, ó. Tem todas as Pokébolas já lançadas aqui. Posso colocar ele, tô vendo. Na Ultra Ball. Pronto. Salvar. Pronto. Salvei. O que mais eu posso fazer aqui? Eu posso... Colocar uma Avelindária? Eu quero uma Avelindária. Eu quero a Atykuna. Pronto. Tem a Atykuna aqui. Não. Que azul marinho inteiro. Pera. Vai. Ó. Tem aqui. Clonar. Você vai clonar o Pokémon. Release. Você vai retirar o Pokémon da sua Box. Quer dizer, nunca mais vai tá lindo o Box. Então, Atykuna aqui de boa. Ó. Atykuna aqui lindo. Vai clonar, ó. Ó. Pimba. Vai. Pimba. Clonar. Pimba. Clonar. Pimba. Vou mais. Cronar. Ah. Viganto é bravo. Pimba. Pronto. Agora, Extra Stories. Esse aqui. Vai pegar aqui, ó. E aqui é o Poké Bank, ó. Seu Poké Bank. Vou pegar... Deixa eu ver. Um Pokémon é claro aqui. Eu quero... Ah, pô esse... Esse bicho feio aqui. Aqui, pronto. Ele tá no Poké Bank agora. Start. Pronto. Ah. Ele vai salvar. Poké Dex Frag? Não. Mentira. Pronto. É exatamente esse o tutorial pra vocês aqui. Se vocês quiserem um pouquinho do mod aí, que eu tô usando aqui. Esse aqui é o... O pequeno hack que eu tenho aqui. Mais pra frente eu vou ensinar mais tutorial pra você. Como usar o Poké Bank direito, né? Como... Ter... O item do Pokémon. Como ter itens raros. Como pegar um Pikachu com boné de... Boné do Ash. Como ter... Pokémons que não são de Alola. Ou, por exemplo, Geodude. Aqui, ó. Tem um Geodude. Vou mostrar pra vocês como ter esses Pokémons sem ser Alola Form e Pokémon Sanimon. Eu posso ensinar várias coisas. Só vocês pedirem aí que eu vou ensinar pra vocês um pequeno tutorial. De como usar esse... Pequeno... Mod aqui. Pequeno hack. Tá? E é isso aqui mesmo. Se você gostou, ó. Não esquece de deixar seu like favorito, tá? E... Se vocês quiserem. Eu posso fazer até um... Giveaway de Pokémons aqui, ó. Se você não tem esse aqui desbloqueado. É... Não tem... Você não consegue baixar esse... Programa aqui. Eu posso simplesmente dar pra vocês os Pokémons aqui. Eu posso fazer Giveaway sempre que... Que der, né? Então... Entra aí... Aí na descrição. Tem o meu... Tem o meu perfil aí do Amino. Vocês pedem lá que eu... Vou tentar dar pra vocês, tá? Se eu mesmo Pokémon que tem que ir. Tem Pokémon que não vai. Tipo, Pokémon com boné, ele não vai. Pikachu com boné, ele não vai. Então, eu vou ter que... Ver qual que passa. Pra poder passar pra vocês, tá? E... Bem, é isso mesmo, pessoal. Ele gostou desse like favorito. Se inscreve no canal. É... 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 O que é mesmo que eu ia falar mesmo? Hehehehe. Esqueci. E... Ah, ah... O Wonder 3 vai continuar, tá? No canal. Então, se preocupe, não. O Wonder 3 vai continuar no canal. De boa. Só que eu queria fazer isso. Eu vou começar a mandar Pokémon brabo mesmo. Mandar Pokémon brabo no Wonder 3. Obrigado por ter visto e... Adeus. E aí